Bem, estou aqui no blog do Chico Pontes para falar do protocolo de imprensa para a retomada do nosso futebol. Quero dizer que a Associação Brasileira de Cronia Esportiva, através do seu presidente Cleibe Beltrão e também da minha pessoa, na função de vice-presidente do Norte, da Abrace, deixamos a cargo das entidades locais trabalhar em seus protocolos dentro de suas realidades. O nosso presidente da Associação Acreana de Cronia Esportiva, Paulo Roberto Araújo, já está ciente e foi comunicado desta decisão. Inclusive, eu mesmo já enviei várias orientações e alguns modelos de protocolo de outras associações para servir de parâmetro, para que possamos voltar com segurança quando o nosso futebol retornar. Um abraço a todos! Obrigado!